Eu estou aqui com a Bebel, que é a presidenta da POSP, do Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo. Bebel, nós estamos saindo agora de um encontro importante que a POSP fez só para discutir a Escola Sem Partido. E vocês lançaram uma campanha hoje que se chama Calaboca... Calaboca não, contra a farsa da Escola Sem Partido. Então você podia explicar por que vocês são contra a Escola Sem Partido? Bem, porque na verdade quando diz Sem Partido, é uma tentativa que os defensores deste movimento fazem no sentido de que quando joga Sem Partido dá a impressão que quem vai contra está a favor do partidarismo nas salas de aulas. E não é verdade. O que nós defendemos? Nós defendemos que se tem a pluralidade de ideias, portanto muitas ideias e concepções pedagógicas, e garantir que o aluno tenha a formação da consciência crítica. Porque eu vou dar? Não. Porque eu como professora, na verdade, nós vamos trabalhar uma posição, confrontar, e a consciência crítica o aluno forma. Ele vai escolher o caminho que vai seguir, não é o professor que dá. Então essa coisa de achar que o aluno é um receptáculo, uma coisa, e vai receber o conhecimento compacto ali, ele não vai reprocessar, isso é tratar o aluno como coisa. É subestimar a inteligência dos estudantes. E o professor, por outro lado, vai ser aquele que vai ser fiscalizado o tempo todo, portanto perde a sua liberdade de cátedra. Então quando nós lançamos esse movimento, não é para partidarizar a escola, porque nós entendemos que é uma farsa. E nós entendemos que esse movimento de escola sem partido, ela vem desde 2013, mas tomou muita força agora. E tomou força a partir das ocupações das escolas, que começa aqui no estado de São Paulo, teve um enfrentamento muito intensivo, e fez o governador se ajoelhar. E diante disso, claro, bom, quem são os culpados? Quem foi que deu retaguarda para esse aluno lá, não foram os professores? Foi, claro, eu assumo que foi. Não no sentido de dizer, não, vocês vão lá, não. Eles tiveram aquele start, nós tivemos uma greve 92 dias, o governo tentou vencer o movimento, mas foi vencido pelo movimento dos alunos. Agora, o que nós temos que fazer? Esses alunos, na verdade, eles mostraram o seguinte, não, essa escola que está aí não nos interessa, né? Nós queremos, a escola pública não vai fechar nenhuma escola, né? Porque fechar a escola seria, na verdade, caminhar na perspectiva de ter superlotação de salas de aulas e baixa qualidade do ensino. Agora, o mais interessante é que esse movimento escola sem partido, ele não toca nenhum momento em qualidade do ensino. Ele só fica o tempo todo falando em doutrinação, em partidarismo, né? E o que me leva a crer que, quando faz esta menção, é que acaba defendendo um partido único, ou o pensamento único de um único partido, né? Ou de uma única concepção. E aí, é cair, sim, no partidarismo, eles caem no partidarismo, né? Porque eles, a gente pega o tempo todo, quando eu peguei na exposição de motivos, né? A seguinte frase, nós não podemos permitir para, esse projeto de lei tem que existir para que, não se permita que o partido vigente, quem era o partido vigente da época? Não, mas e o partido que vai ficar? Vai fazer o que, então? Então, quer dizer, o partido vigente não coloque nos livros didáticos, nos materiais paradidáticos, uma única ideologia. Eu falei, peraí, mas se ele diz que não é partidarismo, mas, ao mesmo tempo, faz menção, o tempo todo, a partido político e a doutrinação no fim, eles querem, estão dizendo o seguinte, vamos trocar uma suposta doutrina por outra doutrina, o que é um erro, né? Consciência crítica não se fabrica, ela se forma. E se forma com cidadania, como foi feito aqui em São Paulo. Nós demos aula de cidadania, os alunos foram lá sentar para aprender cidadania? Não. Aprenderam com o movimento de professores, sim. Quando a gente vai para a praça, faz greve, aí, eles, quando fizeram as ocupações, exerceram a cidadania. Exerceram isso, o poder dominante conservador não sabe como viver com isso. Não sabe. Então, a escola sem partido é um antídoto a essa luta dos movimentos, né? Pela ocupação, de ocupação das escolas e contra o fechamento das escolas que começou no estado de São Paulo, tomou corpo, né? Também em Goiás e, ao mesmo tempo, tomou corpo no Rio Grande do Sul e eu tinha negro. Bebel, você acha que por trás dessa ideia da escola sem partido tem uma ideia de criminalização dos professores? Indiscutivelmente. É, criminaliza, coloca os professores como culpados, né? E sob vigilância. Sob vigilância. Agora, eu, por exemplo, em uma certa entrevista fui perguntada, professora, está aí no momento de golpe. A senhora na sala de aula ia dizer o quê? Foi golpe? Não foi golpe? Eu disse, claro que eu vou dizer que é golpe. Eu entendo assim. Eu estou inserida nesse processo. Agora, o meu aluno, se ele não acreditar em mim, porque essa coisa que vai ficar na cabeça do aluno, é golpe, é golpe. Não é verdade. O aluno hoje, mais do que no meu tempo, ele tem relação com todas as redes sociais. Ele vai comparar e ele vai ver. Bom, a professora Bebel acertou, tem um acordo com o que disse a professora Bebel ou não. Ele vai tomar a decisão dele. Então, não existe como essa imposição de consciência crítica. Ela se forma. Então, e concretamente, como é que aconteceria essa criminalização? Um pai, por exemplo, descontente, poderia ir denunciar esse professor? É essa a ideia? É assim que está. Quer dizer, o pai, para o pai acompanhar, tem uma, como é que eu falo, um cartaz assim que ser colocado com tudo que vai ser ensinado na porta da escola ou na sala dos professores com o que é para ser ensinado e o que não é ensinado. E os pais vão acompanhar. Então, ali tem desde a ideologia, por exemplo, sexista, contra a ideologia sexista, questão de trabalhar, questão do negro, da mulher, tudo ali. Na exploração do trabalho, não se pode falar. Então, não pode falar. E aí, o pai vai acompanhar. e se acompanha, ele, então, diz, não, isso foi trabalhado. Aí ele vai denunciar, ele vai dedurar o professor. O professor vai entrar com o quê? O Estado entra com o processo administrativo para cima do professor. Então, vem aquelas comissões processantes, vai ter que ser ouvido. Então, vai criar um clima de terror, de perseguição. Terror, porque não por acaso, e perseguição também, mas, sobretudo, terror, não por acaso, a lei antiterrorismo, ela está implantada. Então, quer dizer, esse setor conservador diz que nós fazemos terrorismo na cabeça dos alunos. Então, é um antiterrorismo também nas escolas que eles estão querendo combater, quando, na verdade, eles é que vão causar esse tipo de problema. Mas, eu tenho cá comigo, Laura, o seguinte, muito segura, eu sou muito segura como educadora, sempre fui, eu não acho que alunos são coisas, sabe, eu não acho. Passar pela, primeira coisa que eu tenho claro é o seguinte, o aluno é sujeito da sua história, o professor é sujeito da sua história, da sua ação. é sujeito da sua história, é sujeito da sua história, da sua história, e sujeito é sujeito